Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês o novo ambiente, a nova plataforma de ensino da Cloud Campus. Ela mudou um pouco da versão que vocês estavam acostumados para os que já conheciam para essa nova versão e eu vou mostrar para vocês como navegar dentro dessa nova plataforma usando o curso CCNA como exemplo. A primeira coisa é que vocês têm que acessar a nova URL, agora ela está dentro do nosso domínio, cloudcampus.com.br barra cursos. Vocês vão se deparar com essa tela inicial de login, basta então entrar com o seu username e a sua senha. E aí vocês então vão ter acesso a essa página inicial, que eu vou mostrar para vocês o que ela contém. Basicamente aqui em cima vocês têm a confirmação de qual é o username de vocês, o logotipo com a foto de vocês, que vocês podem personalizar posteriormente. Eu vou ensinar vocês como fazer isso. E, bom, navegando rapidamente aqui do nosso lado esquerdo, vocês têm o calendário com todos os eventos que vão acontecer ou no curso no qual vocês estão matriculados ou no ambiente como um todo, tá bom? Logo abaixo aqui vocês têm a relação dos cursos nos quais vocês estão inscritos. Nesse exemplo, eu estou inscrito na área de ex-alunos, que é o Alumni, estou inscrito no curso CCNA Online, CCNA Security e no exame FUNCERT, que vai acontecer hoje e ainda daqui a pouco. Aqui mostra quais os usuários estão online nesse momento. O que mais? Existe agora um menuzinho de navegação, onde você pode abrir e fechar, então, por exemplo, alguns parâmetros aqui. Então, por aqui você já pode, por exemplo, atualizar o seu perfil com uma foto e etc, clicando aqui no perfil ou aqui em cima. Está vendo que aqui em cima você tem um menu drop-down também, onde você pode colocar uma modificação de perfil. Então, tanto faz, qualquer um dos dois, você clica aqui, aparece então seus dados e aqui você pode alterar a sua imagem. Basta clicar aqui para fazer a alteração ou arrastar e jogar aqui dentro desse contexto aqui a imagem que você quer colocar, tá bom? Bom, basicamente é isso. Vamos voltar então para a página inicial. Basta clicar no link. Entrando então no curso, vocês têm basicamente os mesmos blocos que vocês já tinham no ambiente antigo, com a diferença que algumas mudanças leves e sutis aconteceram. A começar pelo menu navegação, que antes vocês não tinham e agora vocês têm. Fica mais fácil vocês navegarem dentro do curso onde vocês se encontram usando esse menu. Então, vocês têm lá os participantes do curso, no caso aqui só aparece eu. Vocês têm o quadro de avisos, que seria então, basicamente ele vai abrindo para vocês cada um desses tópicos que vão aparecendo aqui na coluna central. Então, o geral seria esse primeiro, onde está o mural de avisos. Na sequência, vocês têm a sala de aula. Então, abrindo esse menuzinho, o drop-down aqui, ele vai abrir para vocês basicamente todos o mesmo conteúdo que está aqui do lado. Então, se vocês quiserem usar isso para navegar, usem. Se não, também não tem necessidade. E aqui de novo vocês têm a relação dos cursos nos quais vocês estão inscritos. A validade do acesso, então aquele bloco continua. Então, no meu caso aqui, esse meu acesso vai esperar em 4 de junho de 2013. Seria o meu último dia de acesso a esse curso. Mensagens, que eventualmente outros usuários ou os tutores enviaram para vocês, aparecem nesse bloco aqui. Pesquisas no fórum, então quero pesquisar alguma coisa sobre subrede. Clico em vai e ele vai me mostrar, então, no fórum, todos os tópicos relacionados com a busca que eu acabei de fazer. Tá bom? Vamos voltar lá para o nosso menu inicial. Vocês viram que a navegação é bem simples, né? Estou usando esse menu aqui em cima. Nenhum segredo aí. As últimas notícias, né? Então, o que aconteceu, por exemplo, quais foram as últimas notícias publicadas aqui no quadro de avisos. Então, basicamente, elas aparecem aqui para vocês. Tá bom? O que mudou desde o seu último login? Então, essa atividade recente, basicamente, vai elencar para vocês todas as mudanças que foram feitas desde a sua última entrada na plataforma. Então, é interessante para vocês verem isso. Tá bom? Aqui do nosso lado esquerdo, a gente tem, então, o calendário, da mesma forma que existia no outro ambiente. Os usuários online também, da mesma forma. E os comentários aqui, na verdade, é aquela sala do grid. Ele só foi alterado. Basicamente, você escreve aqui o seu comentário. Clique em salvar comentário. E ele é escrito aqui para todos que se logarem aí e verem. É uma forma rápida de comunicação aí que existe. Vocês podem usar à vontade. De resto, aqui, pessoal, segue o mesmo conceito. Então, na sala de aula, a gente tem o fórum geral, onde vocês colocam todas as discussões que não são diretamente relacionadas à aula, às aulas em si. O café com bobagem seria um fórum mais off-topic ainda. Então, um fórum, por exemplo, vocês querem escrever, marcar um churrasco, querem saber quais as cidades dos participantes, coisas desse tipo. Esse é o fórum indicado para esse tipo de discussão. Fórum de problemas técnicos com a plataforma. Então, poxa, eu estou tentando acessar uma aula, ela não está aparecendo para mim. Será que é só comigo que está acontecendo isso? Postem aí, os próprios participantes também vão ver, vão se manifestar. O pessoal de suporte técnico também está sempre acessando esse fórum aí para ver se tem algum problema mais específico. E a sala de aula em si? Então, aqui você tem as aulas. No caso do CCNA, existem gravações de três turmas. Então, vocês têm a gravação da turma 1, da turma 2, da turma 3. O conteúdo é exatamente o mesmo. O que muda é só que vocês têm três gravações distintas. É interessante porque, em vez de vocês terem, por exemplo, assistir uma gravação de uma aula, em vez de assistir a mesma gravação novamente, vocês podem assistir outra. O conteúdo é o mesmo, mas às vezes tem algum conteúdo a mais, é colocado de uma forma diferente, que às vezes é o suficiente para você entender aquilo que estava faltando. Então, só dando um exemplo aqui, pegar uma gravação da aula 3 aqui. Ele vai abrir para vocês nesse formato, vocês podem maximizar a tela. E aí vocês vão ter, então, assim que ele carregar... Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir a voz, porque é só o meu microfone que está rachando, que está gravando, mas vale para vocês terem mais ou menos como é que funciona. Isso aí vale para todos. Cada aula tem o seu fórum específico, então peço que vocês postem essas dúvidas no fórum adequado. Então, fórum de introdução, então vocês devem colocar suas perguntas, questões, dentro dos fóruns correspondentes, tá bom? Tem também a pastinha, cada aula tem a pastinha respectiva com os slides de aula. Então, aqui vocês podem baixar os PDFs dos slides apresentados nos cursos. Algumas aulas também possuem laboratórios. Vocês podem, então, usar esses laboratórios. Existem as instruções aqui de como trabalhar com eles. Vocês podem implementar isso na casa de vocês, usando ou o GNS3 ou o Pack Tracer, no caso. Aqui tem a versão que vocês devem usar. É possível baixar o Pack Tracer também aqui, eu vou mostrar para vocês aonde. Seguindo, então, aqui nas aulas. Aqui, né, vocês têm, então, uma sessão com videoaulas e outras fontes de consulta. Basicamente, são links, arquivos, pastas, laboratórios, etc. Para ajudar vocês a sedimentar os conhecimentos adquiridos em aula, tá bom? Então, algumas aulas não têm esses links adicionais, mas a grande maioria tem, tá bom? Biblioteca, aqui vocês têm o material de apoio, né, onde vocês têm, por exemplo, download, né, do Dynamips, os iOS usados nos laboratórios, se for usar o GNS3, por exemplo. Exercícios diversos, tá? Pack Tracer, né, então, aqui tem um link, né, vocês clicam aqui, vai abrir para vocês o link. Na verdade, ele faz o download, né, e aqui vocês têm, então, um link, né, para vocês baixarem, basta seguir isso daí. Os slides de aula estão aqui também, e assim por diante, tá bom? Dentro da biblioteca, só voltando aqui, então, Tem também a biblioteca geral com vários arquivos, né, para vocês, para suportar ainda mais o ensino de vocês. E tem também o livro CCNA disponível para vocês em versão flash, tá bom? Na parte de laboratório, vários laboratórios para vocês se divertirem, tá? Existe um fórum somente para discussão de laboratórios, que deve ser usado para esse fim. Vocês podem ver que está bastante populado aqui. E na sala de provas, a gente tem o exame de conclusão de curso. No CCNA, para vocês obterem o certificado de conclusão desse curso online, é preciso, né, vocês terem um aproveitamento mínimo com esse exame aqui. Vocês têm três chances para fazer, tá? Pelo menos 65% vocês têm que atingir de pontuação, tá bom? E, bom, essa que é a ideia, tá? Então, vocês podem fazer esse exame aqui, três vezes pelo menos, tá? Se depois da terceira tentativa vocês ainda não atingirem a pontuação mínima necessária, vocês não vão receber o certificado de conclusão. Então, é assim que funciona. Tá bom, pessoal? Basicamente é isso. Vocês viram que não mudou tanto assim, né? Mas é interessante para vocês conhecerem como é que está, então, apresentado esse novo ambiente aí para vocês. Sempre que vocês entrarem no ambiente, né, as questões não lindas, elas são destacadas aqui para vocês. Então, fica fácil de vocês perceberem se vocês perderam alguma coisa nesse intervalo entre entrar e sair. Então, é interessante que vocês conseguem acompanhar mais facilmente. Aqui, por exemplo, na aprovação do CCNA, tem uma questão que eu não li aqui, que é exatamente a do rapaz, o Franklin, que colocou. Então, vale a pena vocês conhecerem um pouco mais sobre a ferramenta. Era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Espero que vocês gostem desse novo ambiente, né? Ele foi preparado com muito carinho aí para vocês. Exatamente visando facilitar a vida de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.